E nesse momento a reportagem do portal agresteagora.com e também da rádio 9FM 92,5 aqui no local onde aconteceu um acidente envolvendo o ônibus da cantora Maria Clara que estava vindo do estado da Paraíba pela Serra das Pias com destino a região de Palmeira dos Índios aonde tem uma agenda de show hoje, domingo, lá em Minador do Negrão. Pela informação, aproximadamente 17 pessoas entre músicos e produtores estavam dentro do ônibus assim como também a cantora. Após este grande susto em que o ônibus bateu ali em um barranco, perdeu os freios e acabou então tombando na pista. Vamos então observar aqui, acompanhar algumas imagens que estamos mostrando aqui para as pessoas até mesmo para não surgir informações daquilo que não aconteceu. O amigo aqui inclusive é motorista que estava conduzindo o ônibus. Como foi que aconteceu esse acidente aqui na Serra das Pias? Descendo a Serra, o balão secou, freio já não tem. Já fiz essa primeira curva aí já sem freio. Como eu já conheço aqui o trecho aqui e já tenho várias passagens aqui, sabia que lá depois da outra curva já não tinha mais acostamento, não tinha mais nada. Então, no princípio, o meu pensamento foi esse, o mais rápido possível de subir aqui e tentar parar ele na rida doceira mesmo, porque eu não conseguiria fazer a outra curva lá embaixo, não. Há quanto tempo você é motorista de ônibus? Há dois anos. Tem experiência, conhece esse trecho? Conheço, já passei aqui várias vezes. E onde vocês estavam vindo? Estavam vindo de Campina Grande. Campina Grande. Em que momento você percebeu que o ônibus apresentou algum problema? Porque você salvou a sua vida e de dezenas de pessoas estavam dentro. Deus, né? Primeiramente Deus. Então, antes dessa curva aí, a curva anterior, eu pisei e já vi que já não tinha mais freio. E o balão que apresentou já, a embreagem já não funcionava, já ficou dura e quando eu pisei que o pé foi embaixo, pisei de novo, o pé foi embaixo e ele, depois dessa curva, ele pegou a velocidade e já não tinha mais o que fazer, não. E a solução minha, a solução não, né? A prioridade, primeiramente, é a vida de todo mundo aí, a minha e a dos demais. Eu tive que jogar o ônibus pra cá. Não tive escolha, não tive opção, na realidade, né? Não tinha como parar. E o veículo já estava numa reta, que tem uma descida, né? Mais à frente, mais acentuada ainda. Isso, e não tem... Proteção, né? Não tem mais proteção. Até os bombeiros, quando chegou aqui, falaram que achou que vinha resgatar a gente lá embaixo. E graças a Deus, graças a Deus, Deus fez com que esse ônibus não caísse no precípio lá embaixo. Você é natural de onde? De Recife. De Recife. De Recife. Família já foi informada? Eu não consegui falar com a minha família, não, por conta que eu aqui, o meu celular não estava dando área e também já descarregou. Mas eu creio que, pelo fato de ter acontecido nas redes sociais, é... Eu tenho tomado conhecimento, né? Eu tenho tomado conhecimento. Só não tenho conhecimento que sabe se eu estou bem ou não, né? Por conta da... Eu não estou conseguindo falar com ninguém. Certo. E o teu nome? É Claudio. Claudio, né? É conhecido como Sorriso? Sorriso. Circulou já. Muito obrigado pela atenção aqui com a nossa reportagem. Então, infelizmente, está aqui, ó. Situação do ônibus é essa que estamos mostrando, né? A melhor informação é que, apesar desse susto grave, ninguém ficou ferido, apenas uma pessoa, mas de forma mais leve também. O bombeiro esteve no local, fez o seu trabalho e agora é só retirar o ônibus do local, né? Para a via ficar desobstruída novamente e a nossa reportagem cobrindo tudo, levando as informações para você agora.